Bom dia! Nesta quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 11 horas, a presidente recebe o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. À tarde, Dilma Rousseff se encontra com o ministro da Saúde, Arthur Quioro. E hoje, aqui em Brasília, o Ministério do Trabalho e Emprego vai lançar o Plano Nacional dos Trabalhadores Rurais Empregados, chamado de Planatre. Esse plano tem o objetivo de promover programas de ação e fortalecimento dos direitos dos trabalhadores rurais de todo o país. Rafael Gasparotto, direto do Planalto. Abertura 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 Abertura